O meu passado é só poeira que se levanta no retrovisor Que o vento leva, que o vento espalha Ou importa, pois na estrada longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Sim, hoje em dia, sou frase sobra Lima sem par, de um poema sem rancor Que o vento leva, que o vento espalha Ou importa, pois na estrada longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com o meu destino incerto longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com a minhas portas gastas mês eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Que o vento leve, que o vento espalhe Vou embora, pois na estrada longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com meu destino em certo longe eu vou Com as minhas portas gastas longe eu vou Com meu destino em certo longe eu vou